Boa noite. Eu vou pedir desculpas a vocês por falar sentada, mas como se prolonga muitas vezes ao horário da palestra, eu ficaria mais segura sentada. Então, é uma coisa que habitualmente a gente tem por respeito a todos bem, falar e levantar. Mas, desculpa. Bom, pensar vamos em falar sobre a lei de sociedade do livro dos Espíritos. Por quê? Porque nós, o tema é sobre a sociedade atual. Então, fomos ler, reler, que o livro dos Espíritos deve ser lido, sempre terminando, começando pelo início. É tão importante que ele é. E na codificação, há tantos anos passados, já era tão importante falar sobre a sociedade que Kardec e Tagoza e Espíritos, eles deram um capítulo imenso sobre como conviver em sociedade. Mas, e se a gente ler, fica assustado e reler e estudar com a nossa sociedade atual. Então, será que mudou o objetivo do mundo espiritual? Ou mudamos nós? Claro, que o que está mudando é a humanidade. E nós nos perguntamos, por quê? Se os Espíritos reencarnam e o aprendizado é aqui na Terra, como nós estamos fazendo da nossa sociedade uma sociedade tão perigosa, tão difícil de viver nela, tão cheia de perigos para a criança, para o jovem, para o ancião, o que está mudando? Estamos mudando nós. Nós estamos deslumbrados com a tecnologia que ganhamos. Nós estamos deslumbrados com tanta coisa fácil em nossas mãos. E hoje o homem vive mais de desejos do que de sentimentos. Que desejos? Desde a criança, a criança deseja muito mais. Por que deseja muito mais? Porque ela vê muito mais. Porque ela fica entusiasmada com o brinquedo novo, com o tênis. E a comunicação que leva sempre a segunda intenção, não do desejo de amparar a sociedade, mas de lucrar com a sociedade, ela usa esta comunicação como um atrativo. Então, nós vivemos mais de tudo, de desejos. Que desejos? O homem vive muito mais hoje do desejo de comprar, 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 viajar, viajar. Não que seja proibido, mas ele tem que saber a condição, quantos anos ele espera viver, quantos anos ele poderá trabalhar, fazer exatamente de um planejamento de sua vida. não, quanto muito, nem para um mês. Hoje não se planeja. Então, é o desejo de gastar infrontariamente e satisfação do quê? Comprar hoje, tem que dar amanhã. Porque não cabe tanta coisa no lar, na casa. As viagens, quando você chega, a viagem hoje deixou de ser cultural. é exatamente uma satisfação do desejo. Então, o que a gente observa é que as pessoas vivem automaticamente, emocionalmente, mais do desejo que do sentimento. Isso sem falar no namoro, no casamento, no sexo. antigamente, era realmente, se namorava para se conhecer. Hoje, a pessoa se conhece primeiro na cama. Depois, vai se conhecer os hábitos. O casamento, hoje, realmente é descartável também. É descartável, como é descartável em todas as outras coisas. é um sentimento que também mudou. E o sentimento familiar, ainda? O sentimento familiar, para quem tem muita idade, é uma graça. conversa. Porque você observa que a família vem, muitas vezes, para fazer companhia com o ancião, ou fazer aquela visita. Mas não conversa. Não conversa porque não gosta, ou não conversa porque não sabe, conversa com o ancião. talvez as duas coisas. Mas, o jovem, hoje, tem uma dificuldade muito grande de confiar no mais, de conversar com o mais idoso. e tem dificuldade de sociabilizar-se. Por quê? Porque ele está com o celular na mão. E o celular na mão impede ele, muitas vezes, na visita do ancião, de conversar com ele. Porque ele já sabia a notícia, alguém está telefonando, o outro mandou a mensagem, e o celular na mão de todos. Nós temos visto aqui na casa, o palestrante falando, e a pessoa mexendo no celular, na cadeira. Então, esse meio de comunicação, dá uma dificuldade tão grande da pessoa se conhecer exatamente até de se amar, até de trocar aquilo tão necessário entre uns e outros. Até hoje, no meio de comunicação da internet, as pessoas têm a ousadia de dizer que vai dar passe ou está tomando passe pela internet. isso é um absurdo, isso é de quem não conhece doutrina, o passe não pode esperar assim, isso é um contato do passista, intercâmbio com o ser humano. Então, os absurdos que nos chegam através da televisão, doutrinariamente falando, é de quem não estuda, é de quem não conhece, é de quem não vem ao centro exatamente para conhecer a doutrina espírita, porque hoje muitos espíritas estão usando a internet também erradamente, dando ensinamentos absurdos, confundindo muito mais do que esclarecendo, procurar um centro bem esclarecido, estudar, no que a internet não traga também suas vantagens, e muitas. É lógico que este meio de comunicação moderna nos aproximou, mas aproximou tanto que entra dentro da nossa vida sem que a gente lhe permita também. Você não tem um parâmetro, a internet tem coisas maravilhosas, mas se você não toma cuidado e não sabe, você faz através daqueles que te usam, detumpando a tua maneira de viver, a tua maneira de ser, a tua maneira de trazer através da existência uma vida útil, amorosa, de crescimento espiritual. então dizer que você não use o celular hoje, você estaria fora dos padrões e da comunicação atual, porque como é bom saber que uma pessoa sai de casa e aquele que fica saber onde está, se está acontecendo alguma coisa, o celular foi uma coisa maravilhosa, mas o pessoal está acusando dele, não tem mais tranquilidade emocional, isso é preocupante, hoje se namora pelo celular, até se faz sexo pela internet, então as pessoas perderam esse contato realmente divina, ela está melhor, nós sabemos que no mundo inteiro, ela não está melhor, é tanta violência, é tanta coisa descontrolada, é tanto medo de você ser assaltado, de pessoas que vão arriscar a vida, você vai ter que dar se não der um bem seu, então realmente nós vivemos no meio, nós diríamos muito perigoso, é uma coisa, tem que se viver, agora, você tem que controlar suas emoções para não se desequilibrar, porque você diz assim, ah, mas, é uma pena, o pessoal, ele tem muita necessidade, será que tem mais necessidade de bens materiais hoje, teve no passado, não, é porque hoje se exige mais, com menos obrigações, isso tudo nós vemos que na lei de sociedade do livro dos espíritos, nos ensinam como nós temos que desenvolver os sentimentos, nós temos praticamente numa vida pouco tempo para isso, é por isso que nós temos várias encarnações, porque desenvolver o sentimento é muito difícil, e isso não é na escola, não, na escola a gente aprende a cultura, agora muitos lares, muitas mães, mandam os filhos desse tipo para a professora ensinar, ele vai agredir a professora, esse tipo de vida e de educação tem que ser dado no lar, mas para ser dado no lar é preciso que os pais tenham aprendido, e isso é muito importante esse aprendizado, nós lemos um é real isso que eu vou contar a vocês, num livro de seleções antigas que dois oradores estavam falando numa plateia imensa, o orador agnóstico e o pregador do cristianismo, o agnóstico chamava-se roberto roberto e o pregador cristão henry becker esse fato é real e se aplica hoje totalmente o agnóstico o agnóstico ocupou a tribuna e ficou falando o que muitos dizem hoje mal das religiões e da religiosidade morto dizendo que era um fanatismo que era um absurdo que as religiões só prejudicavam e atacavam o cristianismo e atacou muito mostrando que a vida não precisava para se viver de ficar ligada ao mundo espiritual ao lado o pregador estava em silêncio quando ele terminou virou-se para o pregador e disse você não falou nada porque você não me contestou ele disse perdão de eu não ter falado porque enquanto você falava eu lembrava de um caso que eu presenciei hoje de manhã eu ia andando e como choveu muito tinha um lamaçal uma enxurrada estava querendo atravessar uma pessoa com duas muletas querendo atravessar o lamaçal outro veio por trás e arrancou e as muletas roubou e saiu correndo aí o agnóstico disse assim que absurdo isso é uma loucura é um assassinato ele disse exatamente o que eu pensei hoje quando alguém tem uma religiosidade são as muletas que nós temos para atravessar este lamaçal em que vivemos já na época ele disse vivemos este lamaçal quem será tão santo que esteja vacinado para não atravessar este lamaçal quando eu li esse conto eu mesmo me perguntei será que na minha idade com tanta comunicação fácil com tanta coisa à disposição eu serei tão santa sem me contaminar e ficar com esse poder que muitas vezes cega a nossa visão e a nossa ambição não ninguém é tão santa que encarnado ou poucas pessoas nós poderíamos dizer o Chico Xavier que não olharam a posse nasceu com o pérdico tem grandes possibilidades de enriquecer dava tudo ganhavam hoje dava às vezes na mesma noite viviam para a doutrina para o ser humano mas quantos são as pessoas que podem viver assim são poucas somos poucas é por isso que nós precisamos do centro vocês estão percebendo que o centro muitas vezes para nós é aquela muleta para atravessar situações como esta porque a gente convive com uma pessoa curta inteligente que ela faz da sua cultura um benefício e você aprende com ela outras vezes uma pessoa simples tão simples que muitas vezes não tendo para dar nada dá o seu esforço aqui para a condução que talvez deixe até de comprar um rancho o centro nos enriquece porque nós nos sociabilizamos uns com os outros isso é muito importante aqui nós não precisamos muitas vezes de pensar assim tenho que esconder o que eu sou e o que eu quero porque quando você abaixa a cabeça e você ora você está descoberto para com o mundo espiritual a casa espírita não é só receber a mediunidade não é aquilo que muitas vezes nós agora neste lá passado em que vivemos não temos esta sociabilização de todos você vem aqui faça questão disto de aprender com quem mais sabe isto é importante porque nós aprendemos com aquilo que os espíritos perfeitores nos deixam e quando você está ou numa mesa redonda ou numa palestra ou estudando no GED você externa a sua opinião seja ela simples ou humilde aconturada ou não mas é você que está externando os seus sentimentos nós vivemos no da nossa mas é aqui que nós temos que viver nós estamos encarnados e não há de ser sem motivo porque agora a família tem uma responsabilidade muito grande porque quando a gente vê esses pequenos pequenos mesmo com um celular na mão será que está desenvolvendo sentimentos ou desejos será quando uma adolescente vê na internet ou no celular uma artista que precisa muitas vezes se desnudar para chamar atenção ela vai querer imitar isso isto isto é uma maneira de educação mas não podemos proibir que ela veja ela tem que ver mas ela tem que saber o porquê esta pessoa está fazendo isto porque ela não se importa de mostrar o corpo para ganhar dinheiro ela está lá com esse propósito ela não deve fazer o rapaz quando se ouve tudo isto que a gente ouve dessas lamaçal estupro violência muito cedo o menino tem que saber a responsabilidade do sexo não é porque se tem dinheiro que se pode fazer não não se deve fazer tem que ter respeito pelo próximo tem que se socializar sim mas vendo que isto é muito importante desde pequeno a criança traz sua tendência e o que faz a mãe que muitas vezes ela não se preocupa nós vamos falar em todas as classes a da comunidade ela não está muito preocupada porque ela sai de manhã e volta de noite para ganhar muitas vezes um pão e algo mais porque eu e da nossa época visitávamos as favelas não tinha geladeira nem freezer mesmo porque não tinha dinheiro para comprar não tinha televisão hoje uma casa de comunidade tem geladeira tem televisão tem freezer tem celular todo mundo é a inversão de valores é o mundo que vivemos eu fiz muita visita em favela e a nossa comunidade aqui na casa também mas quando começou a mudar nós começamos a ver que era muito perigoso ir na favela e entrar no intuito de levar uma palavra que eles não estavam dispostos a ouvir então resolvemos fazer assistência na casa aí depois de algum tempo a casa começou a ser invadida pelas pessoas na rua então você veja que problema de sociabilização até de fazer caridade mudou então o que que você vai fazer se deixar enganar ou aprender a viver mesmo cedo de muita idade a gente tem que aprender a viver até o fim dos nossos dias agora não deixar que nos arranquem as muletas ou não não pode-se admitir que instruções espíritas como as que tem vindo pela internet sejam aceitas por pessoas que se dizem médios ou aproveitadores porque querem poder falar mais outro dia me perguntaram sobre uma mensagem do doutor Bezerra acabando com o presidente eu disse mas se doutor Bezerra saiu da política porque naquela época que ele vivia já não podia conviver hoje ele jamais está se metendo em política aqui mas jamais agora se você não conhece a vida de doutor Bezerra vai por isso tranquilamente está se falando de doutor Bezerra de Chico Xavier de Kardec de todo mundo então essa maneira também de entrar na televisão tem um lado positivo nós falamos para a televisão estamos falando para depois a internet então vejam vocês tem um lado positivo e tem um lado negativo nós vamos atravessar sim o avançado desde que não admitamos que nos tirem as muletas nós temos que saber o que queremos não viver de desejos muitas vezes alimentando os desejos dos outros não nós temos que nos analisarmos sabemos realmente o que somos e o que queremos isso chama-se doutrina espírita antigamente falar em espiritismo era falar em médio receber o espírito hoje não hoje falar em perdimento unidade é saber que ela existe como ela deve ser trabalhada qual é a vantagem de você ser médio porque ele é uma ferramenta que te joga para frente mas também você pode cair sim por desejos de vaidade de posse então este mundo está tão ruim que a gente não possa viver nele claro que está bem tem o seu lado negativo mas esta comunicação que nos trouxeram é tão importante a ciência contribuindo tanto nós não podemos dizer que está tudo ruim nós temos que dizer que nós temos que viver melhorando no que pudermos como a mensagem de mãe sem reclamar tanto mas sem deixar de ser tolos de não sermos usados aproveitar o que é bom aproveitar quem mais sabe quem é melhor do que nós e não convivermos com quem é pior então este mundo é bom a doutrina espírita é valiosa a casa espírita é o nosso segundo lar vamos conviver todos nós temos defeitos mas todos nós temos qualidades não há santos somos muitas criaturas vivendo encarnados para uma vida melhor no mundo espiritual e eu aprendi muito mais quando quis falar sobre sociedade e vi que no livro dos espíritos lei de sociedade tem um manual vamos estudar e se Deus quiser nós teremos o mês todo palestras muito boas de como aproveitar esta vida vivendo bem Mestre Jesus ainda envolvido Senhor pela emoção e pela beleza das reflexões da noite nós te rogamos as bênçãos te rogamos Mestre que o Senhor nos fortaleça o entendimento e a prática das missões que o Senhor nos deixou sobretudo o entendimento das leis divinas essas leis que regem todos os nossos movimentos e os nossos passos sempre nos conduzindo para o caminho do bem te agradecemos Mestre Amado pela Casa Espírita que nos acolhe e está sempre presente ao nosso lado nos fortalecendo e nos ensinando o melhor caminho te agradecemos Senhor pelos teus ensinamentos pela religião que o Senhor nos tem ensinado porque é a religião que nos coloca mais próximos do Pai e tudo aquele que não se deixa todo aquele que não busca desenvolver uma religião do bem se afasta de Deus e quando nos afastamos de Deus nos afastamos do próximo deixamos crescer em nós a intolerância a falta de entendimento a falta do respeito quando nos afastamos do próximo deixamos criar dentro de nós os sentimentos ainda inferiores e Mestre todas as vezes que nós nos afastamos do próximo nós deixamos de praticar o teu ensinamento maior por isso Mestre Amado nessa noite de reflexão de aprendizado nós te pedimos fortaleça-nos o entendimento na prática das missões do teu evangelho fortaleça-nos Senhor para que possamos seguir todas as grandes personagens que vieram nos ensinar e falar mais do teu amor e que construíram páginas belíssimas para que nós pudéssemos nos sentir mais fortalecidos mais amparados e que possamos ser guiados no caminho do amor que o Senhor nos ensinou e nos deixou como exemplo te agradecemos Mestre mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui e ouvimos em teu nome te rogamos as bênçãos o teu amparo a tua proteção e que o Senhor esteja ao nosso lado hoje está tudo sempre que assim seja amparo amparo o amparo o Obrigado.